O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tenho ideia, juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo, porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo, por apontarmos tantos nossos erros Os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei, juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei, juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando, decepcionado O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Que os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo, por apontarmos tantos nossos erros O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz E entender, juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Que pena, que pena Aprenderam tudo, né? O destino deve estar nos olhando Eu tentei Eu juro O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Eu amo vocês, viu? Muito obrigado